E aí galera, beleza? Galera, se liga só. Pra você que tá chegando, obrigado, muito obrigado, um feliz ano novo pra todos aí, que as coisas boas da vida venham nos acontecer a todos nós, né? Então vamos lá, galerinha, pra você que é game, se liga nessa aí. Galerinha, teve a votação e o público decidiu, né? Escolheu o nosso público, os games, decidimos o vencedor do prêmio, galerinha. Sabe quem foi o prêmio do ano? Você nem imagina, né? Mas eu vou mostrar pra você o verdadeiro prêmio do ano, galera, saiu para Sekiro. Quem lembra? Sekiro é um jogo muito top, galera, que a galera se amarra aí, tá entre os mais top, tava disputando muito pau a pau aí com Resident, eu acho que era isso aí mesmo, né? Tá aqui embaixo mostrando que era Resident, então tava pra mim, tava disputando pau a pau e eu já sabia que Sekiro ganhava, pelo menos na minha opinião. Na minha opinião, meu voto foi Sekiro, então eu já sabia que Sekiro ganhava por mim, por minha opinião, né? Então, galerinha, se você curte promoção, vamos voltar um pouquinho aqui que eu vou mostrar pra você, né? Se você curte promoção, eu acho que igual a Steam não tem. Promoções, galera, vamos botar entre aspas aí, né? Porque também tem lá a Epic Games, que dá gratuito, né? São duas empresas aí que arrebentam, também tem a Nuvem, né? Que a galera curte muito comprar e vários outros sites aí das próprias criadoras de games aí, né? Então, vamos nessa? Então, galerinha, tá aí, ó. Várias promoção pra galera que curte, né? Os jogão do Momentos aí. Então, é só passar na Steam, vir aqui e arrebentar. Lembrando também que a Steam também tem muita raça de jogo gratuito. Se você curte jogo gratuito, não pensa duas vezes não, tá bom? A Steam tem muitos aí que pode deixar você de boa. Você clica em jogos, né? Vai lá nos jogos gratuitos, ó. Tá aqui, ó. Jogos. Agora, a primeira opção, jogos gratuitos. Deixa eu abrir e sinta-se realizado aí com vários, galerinha, tá? CS GO, pelo que eu sei, tá? Destiny 2, né? E vários outros aí, ó. Olha lá, tá vendo? Verdade, olha lá. Tá vendo aqui, ó. O CS Global Ofensivo, né? A galera conhece aí. Aí que tá o Destiny 2, que eu havia falado. O Dota também tá aí jogaço, galera. Gratuitão pra quem quer jogar, claro, né? Não sei se ele continua a promoção, mas tá dizendo que tá gratuito aqui, dá pra galera vir. Então, galerinha, não saindo de um pique ao outro, eu vou mostrar pra você como é que tá na Epic Games. Então, sejam bem-vindos à Epic Games. Se você ainda não é inscrito na Epic Games, se inscrevam, galerinha, que aqui tá arrebentando, hein? Você liga só nesses três jogaços que tá aqui embaixo, aqui, ó. Darksiders, né? Ou um. Só que tá na versão Remaster, né? Tá na versão mais nova aí. E a galera sempre quis. Lembrando, galerinha, que todas as promoções aqui da Epic Games tem prazo. Tem prazo. E pra você obtê-las, você tem que se cadastrar. Tem que ser inscrito na Epic. Valeu? Lembrando que é um site muito sério e que é top. Show do milhão aí. Então, galera, tá aqui, ó. Darksiders, o game já tem, né? Também tem aqui, ó. Darksiders 2. O game quase zerou. É loucura. Bom demais. Tem vídeos aí que a galera pode curtir aí no canal do games. Então, tá aí, tá vendo? Darksiders 1, 2. E, claro, Stipe, olha, galera, esse aqui também é top. Jogar isso aí pra galera que gosta de simular, né? Parapentes. Aquela outra, é... uma espécie de macacão aí que a galera pula e voa. Igual louco aí, né? Então, se você quiser DLC, não se esqueça, galera. As DLCs não são gratuitas. Mas se você quiser esperar a versão Gold Edition, né? Que vem muita coisa aí, né, Stipe? Só aguardar um pouquinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Em breve, ó. Em breve, 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 ó. Vai lançar a versão assim, tá vendo, galera, ó? Top pra galera aí, tá bom? Olha lá. Que vem a Games Spice e a versão 1-pass, tá bom? Que você pode jogar à vontade. Creio que libera pra você jogar até online de boa. Valeu? Então, vamos nessa, galerinha. Pra você que tá chegando. Obrigado pelo carinho, obrigado pela força. Um feliz ano novo pra você. Tudo de bom, galera. Curte as promoções aí. Se divirta, valeu? Se divirta na moral, como se fosse um game mesmo. Lembrando, galera, que o mundo de game é somente virtual. Nada pode sair daqui. Nosso mundo é virtual. Aquele maluco que tenta esculachar, dizendo que representa com arma na rua aí, fazendo loucura, como se fosse games, é mentira. Aquilo ali é loucura, é dele mesmo. Ele é ruim mesmo, não tem nada a ver com a gente, não. Valeu? Feliz ano novo pra vocês aí. Que tudo de bom aconteça. Tamo junto. Até a próxima.